Tá, Belé, é só na hora de cantar o parabéns dele. Agora tem que deixar a peste aí, né? Isso é do jeito que tava vendo. E aí, meu compadre? Oi, tô filmando aqui. E aí, comate? Tudo bom? Tô filmando aqui. Oi, gatinha. Oi, beijo da madrinha. Deus é boa sorte. Deus te abençoe, minha fofa. O aniversário ele tá dormindo. A Lila aí. Aham, vamos pra mim. A Lila aí. Aham. Aham. 8 9 10 11 11 15 15 15 15 15 16 16 O que é que tem? O que é que não tem? Parabéns! Tá mesmo? Pode falar agora aí à vontade. Muito bem! Bota ali em pézinho, Fih. Bota ali em pézinho só. Muita felicidade, muitos anos devida. Eu falei pra você, muita felicidade, muitos anos devida. Ei! Vai, Danila! Vai, Danila! Assopra, Danilo! Iago! Vai, Danila, assopra! Ei! Vai, Danilo! Ô, bolo, bolo! Ô, mulher vai se pelar no cocheiro! Ei, chefe mesmo, é feio! Ei, 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 ei! A mulher vai assoprar de novo aí! Assopra, Danilo! Vai! Vai, Danilo! Iago! 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 Só para dar do Danilo! Tá? Eu não vou falar! 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 Eu não vou falar!